Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos a Forest Village aqui no canal do Wack Como sempre é um prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo é muito legal Sim, de verdade Eu me sinto muito bem jogando isso aqui De verdade, é um dos jogos mais relaxantes que existe, tá? Ok, dito isso, galera No último episódio Nós criamos nosso Blacksmith, né? Nós falamos que ia fazer ferramentas e tudo mais O problema é que nós não tínhamos aço, né? Eu até falei, uau, como que eu consegui fazer isso? Só que o nosso Blacksmith começou a fazer ferramentas agora Provavelmente daqui a pouco ele vai entregar lá uma quantidade de ferramentas Só que eu notei aqui, galera, tá faltando minério, tá vendo? Então nós vamos ter que... Eu sinceramente não me lembro, tá? Mas eu acho que eu dei ordens de cortar minério Mais ou menos nessa região aqui, inclusive É, aparentemente eu acho que eu dei a ordem, sim Tenho quase certeza que eu dei a ordem de cortar minério, sim Uma das coisas que nós vamos ter que tomar cuidado aqui Eu vou precisar da mina de minério Eu vou precisar da mina de pedra Principalmente da mina de pedra, tá? Minério você ainda consegue cortar muito do chão nesse início Mas mina de pedra e mina de argila são um must aqui Porque daqui a pouco eu vou construir coisas que precisam de argila E se eu não tiver argila, galera Assim, simplesmente não tem o que fazer, né? Por exemplo, isso aqui é uma das coisas que eu preciso de argila pra fazer Mas pra eu conseguir uma mina de argila Primeiro, eu preciso de pessoas trabalhando lá dentro Segundo, eu vou precisar de... Eu vou precisar de muita madeira, tá? Você gasta muita madeira pra produzir argila, né? Dito tudo isso Nós estamos sem lenhador Se não me engano, eu disse, né? Eu citei aqui Que o carvoeiro aqui Essa menina que trabalha aqui A Kira Ela vai trabalhar aqui Aí quando a lenha ficar bem baixa Ela vai lá cortar a lenha Aí a lenha subiu Ela vem aqui Fazer as coisas do carvão E assim vai, né? Isso aqui, galera Eu tava dando uma olhada Não é o melhor tamanho, tá? Eu não olhei no fórum nem nada Mas definitivamente não é Eu me lembro que existe um tamanho correto Que esses caras conseguem plantar duas vezes no ano, tá? Então por estação ele planta duas vezes E você consegue ter uma colheita bem melhor Então tem esse ponto aqui também Galera, eu queria agradecer demais Quem tá deixando o respaldo aí Teve alguém Acho que foi o senhor Wolf Bullion Se não for, por favor, me corrija Que tinha me falado Aka O som tá bacana E tal, né? Só que O som do jogo Tá muito maior Do que o da sua voz Bom Eu tentei dar um ajustado Depois vocês me contam aí Se funcionou Tudo bem? Galera, vamos lá Vamos fazer as primeiras coisas aqui Então eu vou aumentar a velocidade Porque muita coisa tem que acontecer aqui Eu preciso de pessoas Coisa que eu não tenho por enquanto Eu preciso de ferramentas Coisas que estão sendo produzidas Pra isso eu mandei cortar minério O que eu vou ter que fazer vai ser o seguinte De novo, galera Eu vou ter que cancelar minhas ordens De coleta de material Tá? Vamos cancelar aqui todas as minhas ordens De coleta de material Porque eu não estou sentindo Que esses caras estão Cortando minério Tá? Não estou sentindo Pelo menos não estou sentindo Deixa eu ver se tem minério aqui perto Na verdade tem, ó Tem um monte de minério aqui perto Tá vendo? Então, isso é o suficiente Eu preciso desse minério aqui, galera Por favor, vão atrás dos minérios Pra que nossas ferramentas fiquem prontas Eu preciso de pelo menos Mais duas ferramentas aqui Pra ele fazer a entrega E as pessoas não reclamarem Que estão sem ferramentas Essas pessoas reclamarem Que estão sem ferramentas Seria bem ruim Esse cara que tá vendendo recursos Tá vendo? Tome Pera aí Pera aí que eu tô te acompanhando Ele vai entregar um pouco de recurso lá Provavelmente o nosso blacksmith Também tá Quer ver? Provavelmente ele também tá minerando Olha lá Porque como não tem o recurso Ele vem minerar Certo? E mais ainda Provavelmente o nosso furnacer Ele... Não você Esse cara aqui Provavelmente ele também está Olha Tá? Então Temos três pessoas minerando Porque eles não conseguem fazer o serviço deles Sem o minério Tá? Aqui também falta minério Pra fazer mais carvão Gasta dois... Fazer mais aço Perdão Gasta dois carvão e dois minérios Fazer um aço É muita coisa Eu adoraria que esse cara Ela fizesse pelo menos Mais duas ferramentas Aqui Deixa eu acompanhar ele Pera Na verdade é ela É a Efren Provavelmente agora Ele já tem minério suficiente Ela considera que tem minério suficiente Ela vai lá trabalhar Né? Ok Legal Então ela pegou seis minérios Aqui Ela tem dois aços Ela vai fazer essas duas ferramentas E quando completa cinco Se não salve ou engano Ela vai entregar Essas ferramentas Eu setei a quantidade de aço Aqui pra dez, né? Eu não preciso Mais do que dez aços Por enquanto Ah, eu setei em vinte Ok Vinte Vinte até muito Vinte até muito Aqui eu gasto de um em um, né? Um em um Ok Pode ser Vinte pra vinte ferramentas Acho que tá ok Ferramentas eu devo ter setado até maior Então ele já entregou lá As pessoas já foram lá pegar as ferramentas E por enquanto É isso, né, galera? Eu não posso expandir Por enquanto Não, não daria Simplesmente não dá Agora Eu tô vendo aqui que nossa madeira Ela ficou em trezentos e noventa e dois Tá vendo? Eu vou colocar um builder Ah E eu quero Eu quero uma mina de argila Não era a melhor opção nesse momento Quando eu tô de roupa Tá tranquilo, né? Eu quero uma Uma coisa de argila aqui Cadê? Hum É você, né? Clay mine Aqui tem um ótimo lugar pra clay mine Bem aqui, ó Será que eu consigo colocar isso aqui? Eu acho que não Que pena Um ótimo lugar e do lado Aqui também tem Também tem cinco mil e seiscentos Unidades de clay Deixa eu achar um melhor lugar aqui 5 mil e quatrocentos Deixa eu achar o melhor lugar, galera Um segundo Ok, galera Me parece Que o melhor lugar Que eu tenho Por enquanto É esse aqui mesmo É um lugar não tão afastado E que A gente vai conseguir minerar Ok Deixar isso lá Provavelmente eu vou setar uma pessoa lá Pra gente fazer a nossa fazenda de peixes E verificar se a fazenda de peixes De fato rende mais do que a doca De peixes, né, galera? Isso aqui vai demorar um monte pra ser construído Tem que ter paciência Nossos laborers trabalhando Eles carregando os recursos pra ali E por enquanto é isso Será que seria Na verdade seria Eu tô bem sem comida, galera Você não fica preocupado, inclusive Esse hand cabin aqui Aparentemente não tá fazendo efeito Mas até porque os animais Estão todos ao redor agora Tá vendo? É o natural que se aconteça Em relação ao hand cabin Eu vou ficar de olho aqui O que esses caras tão produzindo? Deixa eu daria pra ver por aqui 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 talvez Esse ano Não muita carne, né? Muitas mudades Esse ano caiu também Isso explica o qual Olha a tempestade que tá tendo Mara que não caia nenhum raio aí na gente Olha o oceano como fica Turbulento Essa doca de pesca Foda afundada Oceano tá entrando Não Ó Você viu aqui? Peixinhos aqui Like it Essas coisas já congelaram? Infau Ano 3 Uau Essas coisas já congelaram, galera Colham isso aqui Por favor Tem 63 batatas ali ainda Eu gostaria delas Não quero passar fome não 42 agora As coisas estão congeladas Então quer dizer que não vai crescer Mas não acredito que vai ficar congelado o tempo todo não Se bem que nós já estamos em fall Tá no meio do outono, né? Então quer dizer que daqui a pouco Vai vir o inverno Não vai ter muito o que fazer Como que eu estou? Uou Isso aqui é bem ruim Uau Isso aqui Isso aqui é péssimo Pra falar a verdade Deixa eu tirar um hunter aqui E deixa eu ativar Alguém aqui Cortando lenha Urgentemente Não dá pra ficar sem É por isso que essas casas estão congelando Bom, isso explica Deixa eu Deixa eu Deixa eu Permitir que eles peguem Pelo menos lenha lá, né? Porque a coisa tá feia E a lenha já sumiu também Uau Coisa não tá legal Logo no inverno que isso acontece Yey Deixa eu tirar esses caras aqui Da Dessas coisas aqui E eu vou colocar eles Como lenhadores Principalmente Vou continuar com um laborer E um builder Deixa esses caras trabalhando Fervorosamente nisso E deixa essa pessoa Trabalhando no furnace também Esse furnace tá dormindo Por quê? Ah O que você tá fazendo? Carrying Ah, você foi encortar minério Provavelmente tava faltando minério Pra você Não, tava faltando carvão Pra você continuar, né? Ok Bom, você tá gastando carvão também Quer saber? Eu vou Eu vou Dar um É, eu sei que tá Eu vou dar um Um stop Nisso aqui Eu já tenho 15 ferramentas Meio que 15 ferramentas Tá bom Por enquanto Por enquanto Depois a gente continua Durante o O inverno Vou tirar você daqui Eu vou tentar Colocar mais um hunter Como que a gente tá De reserva de comida Mal Uau Será que nós vamos conseguir Passar esse inverno Galera Sem morrer pessoas Eu tô começando a achar Que não Tô começando a achar Que não Essa construção aqui Tá pronta Aparentemente também não Vou colocar mais um builder Pra dar umas marretadas Aqui de vez em quando Também Eu tenho dois pães ainda De alguma forma Não sei exatamente como E tô tentando sobreviver De pão, peixe e batata Aqui, né? A gente tá no início do inverno Tá? E Nossa reserva de comida Já tá baixa Não Não costuma ser boa coisa Galera De verdade Eu preciso de muita madeira Agora Pra conseguir construir Uma mina de pedra E depois de muito mais madeira Ainda Pra construir Uma mina de minério Tá vendo? Cada um gasta 510 de madeira Pra essas coisas É muita coisa Galera Então Lumberjack O que que eu Ah, o Lumberjack Pra fazer ele Tá certo Por um segundo Traver meu cérebro Aqui Ok Deixa essa coisa aqui Construir E qualquer coisa Eu volto com vocês Galera Galera Nossa Claymine já ficou pronta Tá? Eu vou Colocar um dos builders Pra trabalhar nela Deixa eu setar aqui Que é mais fácil Ah Pra gente começar A juntar argila aqui E Continuar Nossa fazenda de peixe Olha só a quantidade de peixe Que tem aqui embaixo Ah Outra coisa que tá acontecendo Galera Nós estamos completamente Sem lenha Sem carvão Tá? Tô começando a sentir O efeito do frio Aqui Isso é bem ruim Por mais que eu tenha colocado Três pessoas trabalhando No nosso lenhador aqui E uma pessoa trabalhando Na Na carvoaria Não tá funcionando Galera Simplesmente não tá funcionando Tá? Uma coisa que eu gostaria De fazer aqui Provavelmente nós vamos perder Pessoas nesse verão Provavelmente vai acontecer Eu Cetei a construção das próximas Minas aqui Também E uma das coisas que eu quero fazer É expandir nosso território Nossos campos Aqui Aparentemente eu não vou conseguir Não por esse lado Por Deus Ok Então o que eu vou fazer Colocar um pra cima aqui Pra cá talvez Colocar um campo um pouco mais largo Uma coisa assim Ele é muito largo Não é uma boa Acho que é 15 por 9 15 por 10 Talvez fosse o interessante Vamos por 9 Começa a fazer Fazendo as 10 por 10 Eu acho Essa aqui que tamanha Que eu não me lembro Essa aqui ela é 13 por 12 Qual que é o tamanho mínimo 9 por 9 Eu vou fazer Fazendo as 9 9 por 13 vai 9 por 13 iris Vou fazer mais duas fazendas aqui Porque eventualmente Nós vamos precisar 9 por 13 iris Deixa esses caras Construir aquilo ali Ok galera Como eu imaginei Olha só Labor cara Died for unipotermia Frio aqui vai ser um problema Eu não tenho lenho suficiente Infelizmente não prestei atenção nisso É uma pena Uau galera As crianças morreram Olha só Uau Isso é bem triste Que pena Ok A gente tá tentando galera Eu tenho um leador Não pretendo construir outro Não vale a pena Ok galera Situação de hipotermia Controlada Tá Na primavera chegou E agora eu tenho Esse campo aqui ficou Do tamanho errado Não né Só a diferença de altura Que tá dando essa impressão Eu acho que é Ok Uma das coisas que eu quero fazer aqui Pra deixar isso aqui bonito Vou passar nossas estradas Por que raios de motivo Não consigo passar a estrada What the fuck Aparentemente eu não consigo passar a estrada pra cá Que coisa E desse lado aqui Também não É Desse lado aqui também não Por causa dessa Esse morrinho aqui Tá vendo galera E dá pra fazer Dá pra fazer Flat and turn Aqui E Daí quem sabe A gente consegue Passar a estrada daqui Pra baixo Do jeito que eu queria Pelo menos Aqui também é a mesma coisa Uau Olha isso Isso explica Por que eu não consigo passar A estrada Aqui com certeza não vai dar Aqui com certeza não vai dar Talvez a gente consiga passar Lá por cima Não sei Eu preciso de pessoas Trabalhando nessas coisas aqui agora Então eu vou tirar Dois do lenhador lá Não vou precisar Desses lenhadores mais Esses dois Automaticamente Eu vou tirar um caçador também Automaticamente Esses caras vão virar Croppers aqui Por enquanto eu não preciso De builder Não tô construindo nada Esse outro vai pra cropper também O que eu mandei ser plantado Nessa temporada Galera Batata Rei É grama Pra gente ter um pouco De recurso aqui E no próximo instante Não precisar plantar de novo Mais batata Mais batata Então Muita batata Basicamente isso Não quero passar fome mais Eu vou reunir um monte De madeira novamente Galera E assim que nós tivermos Um monte de madeira novamente Provavelmente Eu vou liberar A construção Do nosso negócio De pedra Aqui Por quê? Por que o acro Você tá tão preocupado Com pedra? Porque tem várias construções Que eu vou fazer daqui Da frente Aqui pra frente Aliás Perdão Que vão ser necessárias Pedra Por exemplo Assim que eu achar Cadê o navegador? Ó Não me lembro Mas uma das coisas Que eu vou precisar Por exemplo É o moinho Tá? Eu preciso de muita Bom Preciso de minério Pra ele também Ai não não galera De repente a gente faz minério Vamos ver Vamos ver Galera Finalmente eu tenho A quantidade de argila Necessária Tá? Então eu vou Ativar Essa construção Aqui Assim esse cara Ele vai começar A carregar os itens Pra cá E pra mim Isso tá ok Eu tenho bastante Não tenho comida Comida vai ser um problema Eu tenho bastante Recurso Vou colocar esse cara Como builder Pra que ele faça Aquela construção E uma das coisas Que eu vou precisar Eu tava dando uma olhada Aqui Eu preciso Eu preciso de lenha Uau Preciso de muita coisa Eu preciso de muita coisa Tá feio o negócio Esse blacksmith Ele poderia sair daqui Não preciso de você No blacksmith Por enquanto Seria interessante Ter você Já tem uma pessoa Aqui Cortando lenha Eu preciso que Nossa quantidade de lenha Suba um pouquinho Se a quantidade de lenha Não subir A coisa vai tá feia E comida Tá sendo um problema Galera Provavelmente Eu vou pedir Pra esses caras Colherem Logo no início Aqui Porque tá Tá bem complicado Vou esperar Reunir Só um pouco mais De comida Aqui nesses lugares Nós vamos começar A colher Senão nós vamos Passar fome Olha lá A galera já tá reclamando Vamos Mandar colher Essas coisas aqui Nem que a gente Faça dois plantios No mês Né No Na temporada Na verdade Ok galera A nossa Fish farm aqui Está pronta Vamos ver se Só uma pessoa Aqui na fish farm Sério isso Onde está Meu símbolo De fish farm Não é aqui É aqui De fato É só uma pessoa Ok Então dois pescadores E um na fish farm Ali é isso Aliás Deixa um laborer Aqui Galera Algumas pessoas Acabaram falecendo Por conta Da nossa comida Que inclusive Nós não temos Muita Tá Estamos aproximando Aqui do inverno Já Estamos Em tarde No outono E isso Significa Que a coisa Não está boa Basicamente Nós não temos Nada Temos um pouco De carvão Ali que eu estou Tentando segurar Eu mandei fazer Algumas ferramentas Agora também Que nós vamos Precisar Inclusive Inclusive Deixa eu dar Uma olhada Aqui Ainda tem um Aqui Vai ser entregue Eu preciso de mais Três aços Pelo menos Esse cara Que vai produzir Mais três aços E daí nós vamos Parar de gastar O carvão E o minério Nisso aqui Ele entregou Mais um laço Lá eu acho Ele tem um aqui É Eu preciso que ele Faça Mais de entrega E daí nós vamos Segurar isso aqui Porque O inverno está chegando E basicamente Eu não tenho nem comida Nem Nem nada Basicamente Eu não tenho nada Pelo menos As fazendas Estão sendo colhidas Mandei esses caras Colherem já Eu só não sei Se vai dar tempo De colher tudo Principalmente Essa fazenda Que essa fazenda É muito grande Para uma pessoa Só trabalhar Eu disse para vocês Aquele tamanho Ali não era O tamanho ideal Eu tenho Cinco aços Aqui Cinco aços Para fazer mais Cinco ferramentas Então eu não Preciso de mais Pessoas aqui Eu gostaria De mais pessoas Trabalhando Em forrester E aqui em cortar Lenha Eles vão precisar De bastante lenha E bastante coisa Comida não está legal Seria ideal Produzir peixe Preciso muito de peixe Aqui nesse momento E provavelmente meu E reconstruir elas Porque esse tamanho De fazenda aqui Não está legal Então talvez nesse inverno Eu vá destruir Essas fazendas E construir uma Um pouco maior Mas com duas pessoas Trabalhando Essas fazendas Aqui são Treze por treze Se não me engano E eu acho Que uma coisa Nove por onze Seria melhor Igual Essa aqui Por exemplo Nove por onze Seria um pouco Melhor Tá Ok Temos Bastante Batata Ainda tem batata Para ser colhida O inverno Está chegando Não vai dar tempo De colher tudo Como eu Suspeitava Principalmente Dessa fazenda Aqui Fazenda aqui Tem muita gente Alguém cresceu E está pronto Para trabalhar Isso é bom A gente está precisando De trabalhador Vamos lá Trabalhar na pesca Vamos lá Trabalhar na pesca Está faltando madeira Mas pelo menos Agora nós temos Bastante lenha Não bastante Eu gostaria De ter aqui Pelo menos Trezentas lenhas Mas Talvez A gente não passe frio É isso que eu quero dizer Eu vou construir Outro lenhador Galera Vou construir Outro lenhador Porque Eventualmente Nós podemos Necessitar Disso Você não vai caber Aqui Qual certeza Não Nem aqui Aqui você cabe Se eu Espremer Você É o Good God Quem construiu Essas coisas Aqui Dessa forma Tão mal Construindo Seria Seria ideal Caber Aqui Só que Por algum motivo Ah Aquilo Aquilo ali É a minha 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 Well Ok Eu quero muito Que cabe aqui Não vai caber Assim Vamos aqui Vamos lá Então Galera Acho que aqui Esta ok Mais um Passinho Para cá Deixar um espaço Ali Acho que Esta ok Um passinho pra cá, gostei Bom, vamos construir isso aqui Preciso de um builder Quem vai ser nosso builder? O blacksmith não precisa estar lá Eu vou colocar ele como meu builder Meu blacksmith, ele definitivamente não precisa estar aqui Porque eu já tenho ferramentas aqui Eu tenho ferramentas o suficiente E é isso Não, não, não Não Ainda não é comida o suficiente Não, tô preocupado, galera Tomara que não suma Tá começando o inverno Tá começando Eu acho que só parou de crescer, né? Perdi um pouco aí também Essas aqui já congelaram completamente? Não, né? Realmente preciso colher essas coisas Principalmente essa Não posso perder essas 100 batatas aqui Preciso muito delas, né? Tá faltando comida, sério Porque não tem só o inverno, né? Não é essa questão de ter só o inverno Nós vamos precisar também De comida depois do inverno E segurar até a próxima colheita Então tem que ter isso em mente aqui no jogo Vou colher essas batatas Colher aqui também, vai Deixa essas batatas aí pra trás, né? Tem mais 56 Acho que vai dar tempo de colher tudo, galera Isso vai me deixar feliz Ahn, falei cedo demais, talvez? Temperatura tem que ser de 0 a 27 graus Estamos em 0 graus Ou não? É, ok Menos 1 Agora sumiu Já era Deixa eu tirar essas escadas daqui Perfeito Eu não preciso desse builder Seria interessante eu ter mais lumberjack Cadê? Lumber Colocar o pescador e o caçador Com certeza Lumberjack Aqui eu vou colocar pelo menos 4 pessoas Dois em cada Isso tá ótimo Ahn E eu acho que é isso E eu acho que é isso E provavelmente Eu vou refazer esses dois lugares aqui Eu vou esticar esse Essa farm pra cima Eu vou esticar essa farm pra cima Ahn Talvez eu mantenha essa fazenda desse tamanho aqui Mas eu estico uma E essa aqui Ao invés dessa forma Eu vou colocar ela como se fosse uma só Mas pra isso eu tenho que Desconstruir essas coisas Nós vamos desconstruir elas Ahn Não gasta nada pra fazer fazenda, tá galera? É importante dizer isso Vamos desconstruir essas duas aqui Essa aqui Vou desconstruir também Não tá mal feita Vamos desconstruir isso aqui tudo Eu tenho um builder Vou deixar um builder aqui Tem mais alguém que eu possa realocar? Acho que por enquanto não, né? Por enquanto não tem ninguém que eu possa realocar Esse lugar aqui produz bastante peixe mesmo Tô feliz Ele produz mais peixe do que os pescadores aqui no geral Isso pra mim tá ok Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio Eu realmente espero que vocês tenham gostado Cara, eu preciso de pelo menos um labor Eu vou tirar do caçador aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Nós vamos reorganizar Nossas fazendas, né? Como eu já contei pra vocês E depois de reorganizar Nossas fazendas Nós vamos Continuar Nossa saga aqui Tudo bem? Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Espero ver Uou O carvão já foi embora Vou ter que permitir O uso da lenha aqui Porque senão esses caras vão ficar pro fio Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau